Salve, salve moçada, aqui quem fala é o Reginaldo e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Among Us aqui no canal, galera. E hoje tô trazendo aqui de volta o Administrador Inesloft contra 30 pessoas, olha lá, falta 3 pra entrar, 2... É, mas aí o cara entra com mula, aí o cara é mula, né? Mas enfim, eu acho que eu já vou começar porque senão vai cair, olha isso aqui. E bora, galera, sermos o Administrador e vamos pro vídeo. Pera aí, tu tá procurando um Gift Cards? Então eu te apresento a Rei dos Coins, que é o melhor que vai te oferecer com o melhor preço, agilidade e segurança. Tem todo tipo que você procurar lá, acessa lá e vamos pro vídeo. E bora, galera, começando aqui a primeira partida, seremos o Admin do Mal aqui, mano, no Tefango contra 30 jogadores, galera. Mano, 30. Bora nessa, ó, achei que já deu erro, mas é o erro de neutro. Eu coloquei 6 neutros assassinos, galera. Vamos nessa, meu Deus! E eu consigo ver a função de todo mundo, gente. Bom, o primeiro cooldown aqui é sempre 25 segundos, mas depois eu vou ter um cooldown de 2.5 segundos, galera. Então, ó lá, ó lá, ó lá, começou. Começou a pública, começou a pública. Meu Deus do céu. Travado, é feijo. Aqui, galera. Mano, é 30 pessoas certinho, gente. Mano, eu já vou ejetar a Charlie, cara, porque não é possível. Ela é tripulante, mano, esqueceu de novo. Relaxa, Charlie, que eu vou acabar com o seu sofrimento até hoje, mano. Galera, eu tenho 15 votos adicionais, mano. Olha isso, velho! Meu Deus, mano. E mostrou empate, galera, mas é porque tem um negócio ativado de tela preta. Isso é só visual, tá? E ó lá, ó lá. Ó lá. Ó lá. Ah, na hora que ia matar de novo, cara. Não é possível, mano. Meu Deus, gente. Meu Deus, gente. Olha lá, galera. A última reunião ativou a prevenção de tela preta. Ou seja, mostrou que a pessoa lá era tripulante. Bota a rede voador. Rapaz, você acha que você é quem, ô, Kriel? Logo você, meu fera. Aqui. Logo eu que tenho um contato adicional de 15 votos. O admin é brabo, né? Ah, menos. Por favor, né? Galera, isso aqui é visual, tá? Falei pra vocês já. Eliminou ele. GG, galera. Bora. Vamos jogar, vamos jogar. Bora, né? Olha lá o DX ali, ó. Ah, DX. Bora, galera. Bora. Vamos voar. Vamos voar porque aqui é admin do mal, né, mano? Olha lá, olha lá. Olha lá. Meu Deus, mano. É três segundos, cara. Que ódio. Mano, eu tento colocar zero, mas não vai, galera. Por algum motivo, mano. Mano, não dá pra jogar. Parando de reportar, galera. Gente, faça o seguinte. Para de reportar, mano. Será que realmente vão parar de... Como é que fala, galera? De reportar, mano? Desculpa, Reginaldo. Tá bom, tá bom. Desculpado. Votei skip. Votei skip. Skip no rage? Só, mano. 40 pessoas é tensa em rage. Na verdade, tem 30, mano. Só o limite da sala que é 40, que eu coloquei ali, configurei de novo. Vamos ver quem ganha, galera. O meu skip é o pessoal votando em mim. Com certeza vão votar mais em mim. Olha lá. Se liga. Olha isso aqui. Ah, meu amigo. Mas eu tenho 15 votos. Só se vocês forem muitos reis fóbicos para tentar emergir. Bora, galera. Mano, não me importo se tem gente já falando. Ah, não dá pra jogar. Eu vou matar todo mundo mesmo. Olha lá. Olha aqui. Olha quem tá aqui, galera. Olha quem tá aqui. Eu vou até usar meu zoom, mano. Olha lá. Olha o flash aqui, ó. Tomou. Beleza. Tomou também. O que é isso aqui? Meu Deus, tem que ir na vigilação. Entrei. Não sou bobo? Ah, meu amigo. Tá achando que eu sou ruim, né? Tá, galera. Eu vou ter que ficar na ventilação porque se eu sair, eu morro. Posso sair agora. Beleza. Beleza, galera. Beleza. GG demais. Matei três ainda. Onde? Agora tá mais normalizado, né? Mal sabe eles que tem um admin do mal aqui, galera. Galera. A próxima é Tefan. É... Como é que fala? Archip. Beleza? Beleza? Gente, por que não colocou spawn aleatório? Então, JK. Era só pra ver como que fica na reunião, tá ligado? Pior que spawn aleatório ia ser mais legal porque ia dividir... Ia diversificar a pessoa, sabe? Aí ia ter mais pessoa pelos mapas. Agora o pessoal tá encandando, entendeu? Mas olha isso aqui, galera. Tem um cultista. Tem um jacal. Olha isso. Meu Deus. Tem um vírus. Nossa, mano. E quase metade aqui... Meu Deus, mano. Muita gente morreu. Mas nem se compara com os quantos vivos tem aqui ainda, gente. Meu Deus. Olha isso. Eu já vou voar, ó. Se liga. Se liga. Vou voar aqui pra longe. Espero que não tenham visto. Olha lá. Ia ser da hora matar na escuridão, galera. Nossa, mano. Oxi. Ué? Ué? Só porque eu falei que normalizou, né? F6. Eu vou dar F6 mesmo, mano. Não. Chega, velho. Nossa. Chega de reunião. Cara, tá maluco, mano. Chega de reunião, cara. Não aguento mais. Dá vontade de matar todo mundo. Só que meu cooldown é 3 segundos. Tem que deixar zero, mano. Olha lá. Quem subir aqui morre, hein? Quem subir aqui morre. Olha lá. Ah, mano. Armador, gente. Meu Deus, mano. Os caras só reportam, cara. Muito chato, mano. Mano. Os caras só reportam. Mano. Meu Deus, mano. E é o mesmo cara, mano. Amigão. Logo você querendo acusar o admin, cara. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Os caras estão achando que é quem, galera? É eu, hein? Olha lá. Voltei à vida. Vou ver aqui a galera no binóculos aqui. Voltei à vida nada, né? Que era de... Opa. Matei um. Nossa, eu vou matar. Ó. Nossa senhora. Ó. Meu Deus, mano. É a chacina, galera. Meu Deus, mano. Tá, beleza. Ó o pet, como é que ele tá. Vou matar essa pessoa aqui, galera. Oi, Lupe. Vou voar, galera. Aqui é o admin do mal, mano. Nossa, galera. Imagina um bombadeiro. Oi. Ai, velho. Imagina um bombadeiro e ele explode, galera. Ia ser incrível demais, mano. Cadê? Cadê? Cadê a galera? Opa. Tomou. Mano, os caras não reportam mais, gente. Que isso? Que isso? Que isso? Agora, mano. Mano, mano. Aí, aí, aí. Isso que dá. Não reportar. Cinco neutros. Vocês estão vendo, né? Nossa, mas tem só isso de galera? Gente, gente. Vocês sabem que eu sou tripulante, né? Por que a galera tá quitando? Meu Deus, e agora? Não. Vou botar no... Não, o Leozinho é oportunista, né? Ele pode ganhar com a gente. Ó, vou fazer o seguinte. Voltei no invisível e vou matar o vírus. Por que, Rejo? Porque talvez o Cutista e o Leozinho ganhem comigo, né? Já que eu sou admin do mal. Não sei. Mano, eu sou muito roubado, cara. Admin é muito roubado, gente. Não dá, mano. E eu nasci aqui ainda. Eu vou voltar lá onde é que o pessoal nasceu. Aqui, ó. Olha lá. Matei o vírus. E matei o admirador. Pera, não ganhou ainda. Ah, tem que matar esse cara aqui, né? Não, o Leozinho tá viva aí. Mano. Mano. Acabou, né? Meu Deus do céu, mano. E eu tô aqui, ó lá. Vitória dos impostores. E eu tô aqui. Galera, vamos pro iShip agora. Porque, meu Deus do céu, gente. Bora, galera. Vamos sair aqui a admin do mal de novo. E agora eu coloquei no iShip. Só que não tem o mesmo tanto de pessoas. Mas bora nessa. Oxi. Por que que tem um lightzitos aqui? Eu sou frágil, mano. Não é possível. Você acha que a admin é frágil? Logo a admin, que é frágil. Cadê o bisito? Eu quero achar o bisito. Cadê? Ele tá da cor preta, mano. Vai ser difícil achar ele, cara. Olha lá. Ele aqui, ó. Trouxa. Trouxa. Trouxas. Era só jogar bem. Mano, mano. Meu Deus. Olha o corpo. Mano. Esse cara é muito bom, velho. Vou pegar esse botão. Quero nem saber, mano. Meu Deus, gente. Meu Deus, galera. Olha isso aqui. Mano. Mano. Cara, velho. Ai, tem que votar, mano. Cara. Votei skip. Ah, o light é menino do mal. Por isso, mano. Não há chance dele ser impostor, cara. Sendo que eu coloquei só um impostor, gente. Mas fazer o que, né? Fazer o que? Que eu o quê? Ai, velho. Não é impossível, galera. Enfim, ninguém foi adietado. Vou estar só um pulada, mano. É isso. Olha lá. Olha lá. O leuzinho, ele tá... Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vem cá. Vem. Fica aí fora. Bora. Vou junto com o T. Vou junto com o C. Bora. Bora explorar. Bora explorar. Tô falando tudo errado ainda. Nossa, olha aqui. Aqui. Me ajuda, Creel. Me ajuda. Me ajuda. Toma. Tome. Tome. O leuzinho é um lixo. O leuzinho é um coelho. O leuzinho é um corno, velho. Ele tá ferrado. Ele tá ligado, né? Repota aí, leuzinho. Repota. Ah, ele tem que ficar aqui, ó. Ele não reportou, manê. Não, pera aí, então. Como eu sou admin do mal, galera, eu não morro facilmente. Por quê? Pera, 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 pera. Eu como que eu tô morto? Pronto. Agora eu não tô morto. Não faz isso, Reginaldo. Fazer o quê? Fazer o quê? Não entendi, leuzinho. Não entendi, mano. Não entendi. Não entendi o que você quis dizer, mano. Mas eu não entendi mesmo. Tamo de volta, galera. Tamo de volta. Mas sem um botão kill. Mas, quem disse que o botão kill faz falta, né, gente? Sendo que eu tenho isso aqui, ó. O que é esse cara aqui? É o Freitas, né? Freitas não. Neutro. O que eu tô pensando na cabeça? Neutro. Fica parado, Neutro. Neutragame, né? Tipo assim, Neutragame. Foi banho te conhecer, né? Foi banho te conhecer. Olha lá. Só sumiu, galera. Só sumiu. Só sumiu, mano. Só sumiu. Agora tem que fazer o Mino do Mal ganhar, né, gente? Tem que fazer o Mino do Mal ganhar. Bora. Bora, Mino do Mal. Bora, Mino do Mal. Bora, Mino do Mal. Olha lá. Olha lá. Você quer que eu banar a Ana? Meu Deus, Mino do Mal. Você é bom demais, mano. O cara é muito bom, né, velho? Eu vou até reportar aqui, mano. Não dá, galera. Não dá, mano. Você é bom demais, Z. Você é bom demais, Light. E aí? Quem você vota, Light? Mano. Pô. E aí? Mano, pode ser parássaro, cara. Botei mob. Então botei mob, então. Tadinho do... Bora, gente. Meu Deus, mano. E não mostrou. Ah, não mostrou sim. Informante, mano. Tem um neutro. É o X1 do século. X1 do século, então, mano. Cadê? Nossa, não vou nem banir, galera. Eu quero ver o X1. Cadê? Cadê? Cadê o X1? Quero ver. Olha lá. Light contra o cara. Eu vou usar. Quero nem saber, Light. Quero nem saber. Ah, Light. Não, não gostei que você usou, mano. Ah, ele tá querendo peidar. Ele não quer X1. Olha esse cara, mano. Pô, o cara tem que ir X1, né? Tem que ir X1. Olha lá. Bora. Cadê ele, mano? Ah, ele tá ali, ó. Entra aí, ó. Lipinha aqui, ó. Ó. E aí? Mata, pô. Meu Deus, matou ainda. GG. Galera, mano. É muito roubado, né, velho? Mas, enfim, galera. Esse é o Admin do Mal. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like. E é isso. Não se inscreve para mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Raid. E falou. Eu vou deixar você. Eu vou deixar você. Eu vou deixar você. Obrigado.